Samuka, eu quero guerra com você agora e não pergunto por que. Sim, o Futojo quer guerra comigo. Não fiz nada contra ele, e sim ele avisou no vídeo que vai eliminar todos os Anaclava. Eu não posso deixar isso acontecer, eu vou ser o mais forte do Sérgio. Então hoje em dia eu sou o player mais fraco do Sérgio. Isso vai mudar, porque agora vocês vão ver a minha evolução. Como evoluir do player mais fraco para o player mais forte de todos os servidores. Eu estou indo procurando por todos os dias. Então eu consegui um dos melhores encantamentos, melhores frames de SP para iniciantes, uma casa, uma forma de vivares e muito mais. Todo tempo que eu for me encarar vai tremer de medo. Mas antes, vamos voltar um pouquinho do tempo. Quando eu perdi todos os meus itens, estava em uma caverna. Até que a bruxa me matou e eu perdi todos os meus foferros e mais 5 diamantes na hora. E aqui estamos, galerinha, há 3 dias antes. Bom, eu tinha perdido tudo por conta de uma bruxa que tinha me eliminado. Mas hoje eu vou estar resgatando meus itens aqui, então se bora. Durante quando eu estava em off, eu consegui farmar bastante a coisa, tá galerinha? Eu consegui achar 4 diamantes apenas. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Estou chegando lá, calma aí, na minha base secreta, entre aspas, né? O que eu achei? Esses aqui foram os itens que eu achei. Não foi muita coisa assim, né? De se farmar, outras coisas. E esses foram os meus itens para construir a casa. Bom, agora vamos atrás dos meus itens de uma vez por todas logo. Então eu fui em busca dos meus itens, já que a coordenata estava meio longe a que eu havia morrido. Porque os meus 5 diamantes que eu morria para a bruxa, eu havia perdido já. Por conta que eu estava debaixo da vida e os diamantes também estavam debaixo da vida. E carregou a Chunk e passou 5 minutos, já era meu diamante. Porém, mesmo assim, eu fui atrás dos outros itens, já que a Chunk estava longe e como eu não podia carregar, então eu não ia de spawnar. Então eu fui correndo para rescatar meus itens. Galerinha, achei meus itens, achei! Ele está aqui embaixo, finalmente. Eu andei bastante até. Mas pelo menos eu consegui achar. Deixa eu quebrar isso aqui só para não morrer de novo. Calma aí, vamos descer aqui com calma. Na hora, eu havia ficado muito feliz por ter achado meu full ferro. No segundo, que eu estava guardando há muito tempo. Então, agora, gente, vamos atrás de diamante para nós ficar finalmente full diamante. Porque o full hoje já está full diamante. Então eu também preciso pegar full diamante, já que está todo mundo do server full diamante. Menos eu. Segundo passo, achar alguns diamantes. Então, eu fui em busca de fóssil. Achei uma vila nas coordenadas que havia um fóssil. E eu vou falar a verdade, tá, galera? Eu não achei um fóssil. Eu achei uma coisa melhor ainda do que fóssil. Vocês vão ver o que eu estou falando. Espera, não é possível. Eu achei uma Stronghold, gente. Mano, eu achei na cagada. Não era para ter achado. Eu acho que era melhor eu ter achado fóssil. Mas tudo bem. Vamos saber se daqui da Stronghold. Eu estou até com medo desse link. Eu acho que olhei para ele sem querer, hein? E de cara, aqui tem uma biblioteca. Olha, gente. Que sorte, hein? Eu dei. Vamos estar quebrando essa ceia porque eu quero ver o baú de cima. Eu quero aquelas molduras lá. Bem bonita, mano. Depois eu vou ver se eu acho já uma caverna bem grande aqui. Por aqui mesmo. Então, bora. Depois de um tempo eu até achei uma caverna bem debaixo, né? Isso aí eu consegui uns 20 diamantes. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Galerinha, eu dei uma boa formada aqui. Gente, mano. Aqui tem muitos diamantes. E eu acho que eu deixei alguns para o céu para trás. Já que eu não consigo ver nada. Aqui é um diamante. Eu vou estar começando aqui, ó. E eu vou estar mostrando para vocês quanto que eu tenho. Olha isso aqui. 20 diamantes certinho. Eu ainda encontrei duas molduras, mano. Eu estou muito feliz com isso. Agora vão estar subindo. Antes que eu ocorra um perigo. Imagina, eu estou subindo. Eu não sei se eu estou subindo em um clube. Tomara que isso não acontece para eu nem imaginar. Parou, parou, parou. Mano, eu não deveria ter falado isso. Porque, de fato, isso aconteceu. Eu fiquei desesperado. Desesperado. Ficou o período de 20 diamantes. E o escudo ainda por cima para colaborar. Ainda não ajudou. Olha, olha esse vídeo. Estava ali o clube. Estava ali. Eu morri por clube. Mas calma. Eu consegui recuperar os 20 diamantes. Ah, mas como sabe o que é? Já que você perdeu tudo. Como você vai descer nessa camada bem rápido, mano? Calma. Nessa parte eu fiz o seguinte. Eu gravei as coordenadas. E... Mano, eu morri muitas vezes na Stronghold. Porque eu fiz burrada. Eu fiquei indo lá toda a hora. Ou seja, eu perguntei. Depois que eu percebi que faltava um minuto. Ou alguns eventos. Eu não sabe o que eu fiz. Pisa espirinho antes do isso. Eu peguei uma... Macetei a árvore. Piso picareta. Começa a cabo para baixão. Baixão. De madeira, mano. Mirar não tem feito de pedra. Começa a cabo, a cabo, a cabo. Até que eu consegui recuperar os 20 diamantes. Na hora que subiu meus itens. Mano, sorte. Mas pelo menos deu tudo certo. Então eu voltei para a minha casa. Pera. Casa? Segundo passo. Construir uma casa. Primeiro de tudo, tá bom, galerinha. Vamos lá pegar um pouquinho de madeira então. Né? Vamos embora. Na minha opinião, essa madeira que eu tô pegando é uma das mais bonitas para se construir casa. Então eu vou tá pegando um monte dessa. Eu vou até plantar se acontecer alguma coisa na minha casa, né? Mirar até pegar aquela planta. Olha isso. Muita madeira dela. Então bora tá voltando para a minha casa. Para construir. E galerinha, terminei minha casa. Nossa, eu achei ela muito bonita. Vocês vão dar uma nota nos comentários. Sim. Essa é minha casa. Seja bem-vindo à minha casa. E olha, galera. Deu muito trabalho, mas valeu a pena fazer essa casa. Já que agora, pelo menos, eu vou ter uma moradia. E sim. Se vocês quiserem conhecerem vocês a construir essa casa. Vocês vão ter que deixar muito like nesse vídeo. Deixar, vai. Uma meta de 10 likes nesse vídeo. Para ensinar vocês a construir essa casa. Para vocês estarem morando. Quarto passo. Achar Naderity. E o upgrade de Naderity. Então, para isso, eu precisei invadir o Sebastião. Mano. Eu consegui muita coisa pôr lá. Vou colocar o clipe para vocês aí. Para vocês verem. Galerinha. Gigi. Acabei de achar o Sebastião. Eu estou feliz, né? Por ter achado. Finalmente, né? E não está tão longe do spawn assim, não. Eu pensei que ficaria mais longe. Então, bora estar aqui. Quando vocês estão vendo aqui. Eu já sei. Tranquilo. Agora, o problema é. Eu não estou sem bota de ouro. Eu já estou com o ferro. E eu achei que os caras já estão me vendo. Então, eu vou ter que pular um plano. O plano é o seguinte. Jogar essa lava quando eles estressem ali. Olha, tá vendo? Todo mundo está vindo? Olha, para a minha direção. Eu vou um pouquinho para o canto. Para todo mundo. Olha, tá vendo? Está vendo? Está igual um pamonho. Olha, gente. Olha aqui. Eles conseguiram subir. O plano deu errado. Calma. Nossa, velho. Ele tira muito a vida. Muito a vida. Muito a vida. Calma. Deixa eu bater um pouquinho. Ele quebrou meu escudo também. Foi nessa hora que eu descobri que o machado quebra o escudo. Eu juro que eu não sabia disso. Mesmo se eu jogando há 5 anos atrás, eu não sabia disso. Mano, ferrou. Espera aí. Eu vou tentar recuperar um pouquinho de vida. Eu acho que ele está mais me seguindo agora não, mano. Eu vou parar aqui um pouquinho na sua frente só para garantir. Ah, mano. Eu não vou com o tom. Boa. Calma. Nossa, meu coração. Calma. Mata, por favor. Não fala que é mais um vídeo. Não. Vai. Mata. Nossa, por favor. Ainda bem que eu não morri do Nedra, mano. Tem outra ali vindo. Mas esse aí dá para defender porque o meu escudo já voltou. Graças a Deus. Toma. Calma. Eu estava recuperando um pouquinho de vida. Calma. Boa. Matei já. Agora bora lá. Mas vamos com calma agora já que eles começaram a subir. Bom, já que todo mundo caiu. Opa, amanhã ali. Como vocês estão vendo ali embaixo. Olha isso aqui. Vamos jogar uma lava. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Todo mundo vai morrer, será? A lava meio que entortou, né? Mas tudo bem. Eu vou jogar aqui, então. Agora, tchau, gente. Tchau. Agora sim. Eu vou esperar só um pouquinho. Só para garantir. Ali, ó. Pessoal, tudo já era. Deixa eu comer isso aqui. E eu vou remover a lava aqui em alguns segundos. Até limpear a barra. Vamos estar aqui. Nossa, quanta coisa boa. Vamos estar pegando essa chucada de braderita. E a moldura também. Nossa, tem muita coisa boa aqui. Vou pegar tudo. Agora sim. Vamos estar vendo outro balde. É isso que eu preciso. Ainda bem um negócio. Um trecito ancestral. GG, mano. Estou com dois negócios netherite. Isso aí. Eu concluí meu desafio. Agora, eu não vou sair. Ainda tem muito para explorar. Já que eu limpei metade da barra. Então, tá bom. Eu estou saindo agora. Bom, eu só tenho que tomar cuidado. Nossa, velho. Nossa, calma. Só tem que... Não, minha vida. Não, minha vida. Estou com triste coração. Corre, corre, mano. Acho que agora... Aqui eu estou saindo. Por favor. Fala que eu estou aqui. Vou até me tampar. Por favor. Rapaz. Ainda foi que o cara caiu. Senão eu estaria morto. Mano do céu. Aqui ele não me acerta. Mano, eu tenho que ficar aqui preso, velho. Vou comer um pouquinho de pau antes de sair. Deixa eu ver se aqui embaixo eu consigo acertar ele. Calma aí. Estou chamando a atenção deles. Está todo mundo vindo. GG, mano. Os caras estão ali. Bem ali. Está vendo ali, gente? Eu estou esquecendo o botão aqui. Está vendo? Eles estão bem ali. Ali em cima. Ah, eles me acertaram. Eles me acertam, velho. Filhos, eu matei já um. Tá bom. Agora eu estou mais safe, né? Minha armadura... Eu só não estou usando minha armadura de diamante porque ela está toda ferrada, tá, gente? Para quem não entendeu, eu tinha já usado minha armadura de diamante. Aqueles 11 que eu tinha conseguido coletar. E eu consegui coletar em algumas cavernas quando eu estava em off, né? Eu peguei aqueles 20 diamantes, fui embora, construí minha casa. Aí depois eu casei um pouquinho mais de diamantes. Aí eu consegui fazer uma armadura completa. E com isso eu consegui fazer algumas coisas. Que eu fiz armadura. Só que aí eu usei muito ela e ela está toda ferrada agora. E antes de vir para o negra, eu também fiz uma raid, né? Para não morrer. Aí eu consegui um totem, né? Isso aí me ajudou muito. Mas, bora estar retomando aqui o vídeo. Qualquer coisa eu uso esse totem, né? Se eu acabar caindo a lava, né? Porque ele já está resistindo ao fogo mesmo. Acho que está indo minhado esse bicho aqui. Agora eu acho que estou mais tranquilo para sair. Então, cavar só para fazer meio que uma saída sobre o que está em perigo de novo. E bora estar começando aqui de novo. A explorar com os baús aqui. Olha, gente. Achei aqui mais um, mano. Estou muito feliz. Olha isso aqui. Tá bom. Pelo menos eu tenho muita cenoura. Eu tenho comida. Ai, caraca. Pera. Vem aqui. Mano, esse aqui é fácil, ó. Caiu ou eu acho. Ele caiu na lava? Nem sei se ele morreu. Ali tem um bicho. Ela está vendo ali, gente? Tem que tomar cuidado. Aqui, ó. Agora eu consigo acertar ele. Ele vai cair na lava. Vai não, vai não, vai não. Eita, prega. Gente, outra apareceu do nada, velho. Só tomou uma flechada para ficar esperto, mano. Tomou só. Agora é isso aqui. Também. Tome. Prontinho. Agora dá para descer e procurar alguns mais bons. Depois de ter explorado um pouquinho, eu só achei uma pá com inquebrável 1 e eficiência 1. É. Paia. E agora eu ia para o meu quinto objetivo. De construir uma farm de visitas. E também uma farm de XP. E ia ser muito boa. Bom, galerinha. Vamos começar aqui, então, a criar. Bora. E eu vou começar fazendo isso. Se vocês querem que eu ensino vocês, então, esse vídeo vai ter que bater 15 likes. Vai. Se vocês querem que eu ensino fazer essas duas farms. E a casinha. E dê muito like nesse vídeo também. Se inscreve para vocês para estar me ajudando. Então, eu estou contando aqui quantos blocos tem para eu não errar, né? A farm, né? E eu acho que eu contei errado aqui. Então, eu vou contar de novo aqui. Bom, fiz a primeira parte, né? Agora, eu vou ter que fazer do outro lado. Fazer as três camas. Então, eu estou precisando de nove camas. Então, fechou. Vou botar a abrir espaço aqui. Um, dois, três. Eu acho que foi torto isso, hein? Foi torto, mas tudo bem. Depois eu vou arrumar isso. E, galerinha. Terminei a farm. Já nasceu com os pillars aqui. Porque eu dei um pouquinho de pão perdido. Só um pack de pão. E ele fez bastante negocinho. Agora dá para fazer. Eu consegui muito assim que até muito tapé. Eu já fiz também um caminho secreto. O que eu vou mostrar para vocês no próximo episódio? Porque esse caminho secreto está com um cara encantamento bom. O que eu vou ter que mostrar para vocês só no próximo episódio. Olha isso. Comprou um monte de pão. Já estou com um outro pack. Dá para fazer muito mais de village agora. Agora sim. Esse é o melhor village para fazer troca, hein? Gigi. Galinha, eu fiquei um off um pouquinho fora este eiro. Mano, aconteceu alguma coisa estranha, velho? Olha isso. Quem será que fez isso? É guarde melhor seus itens. Eu poderia ter roubado, mas sou rude. Eu não sei quem fez isso, mas foi realmente humilde. Porque tinha dois upgrade de netherite aí. Meu Deus. Tenho que guardar melhor. Bom, agora vamos estar fazendo nossa farm de ouro. Bom, mas no meio do caminho eu achei outra coisa estranha. Vocês vão realmente gostar do que eu achei. Nem ferrando. Uma ovelha rosa, gente. GG, mano. Olha o naipe da minha sorte. Eu vou estar levando ela. Vou estar guardando ela, porque já que ela é uma ovelha rara, né? De ser spawnada. É a mais rara de ser spawnada. Eu acho que a bebê ainda é a mais rara. Mas como ela está adulta, é. Vou estar levando ela para cá. E galerinha, escuta esse som aqui. Vou falar uma coisa. É no Brine entrando no server. Puts. Mas vamos voltar aqui e agora vamos buscar neve fofa. Mano, gente. Eu nunca pensei que neve fofa era tão difícil de ser achada. Eu fiquei... Três horas procurando uma neve fofa. Mano. É para sentar e chorar, velho. Porque primeiro que eu precisasse dar um bioma gelado. E depois eu procurei nevar. Isso bateu 200 dias certinho, velho. Nossa, velho. Demorou demais para fazer isso. Então, isso aí já merece seu like. Vai. Deixa aí seu like. Vai. E depois eu peguei três baldes só para garantir. Porque isso aí foi muito difícil. Fica aí com o clipe eu pegando os baldes aí. E no caminho da volta eu também achei alguns lobinhos. Vamos. Aê. Vamos. GG. Já que minha farm estava pronta, eu resolvi encantar meus índios. Eu consegui muita coisa boa. Galerinha, fortuna 3 na conta. Mano, agora topé. Agora eu vou caçar um pouquinho de dima. Pera aí. Fortuna 3. Intebrava o 3. E eficiência 4. Só faltou remenda. Eu já terminei minha farm. E olha isso. É a melhor picareta do jogo. Agora sim, mano. Agora eu vou montar a espada aqui. Já farmei 30 níveis e bora ver o que vem na espada. Mano, nos dois primeiros eu sempre falo que é sorte. Será que é verdade? Se tiver sorte aqui. Tá bom. Vamos ver aqui. E tem que quebrar o 3. Meu Deus do céu. Isso aí que eu preciso. Eu acho que só o julgamento que não foi bom. Mas isso aí eu troco mais tarde. Isso aqui tá ótimo. Tá perfeito. Agora sim. Agora topé. Tojo. Pode vir. Para finalizar o vídeo com chave de ouro. Eu fui em busca de algumas netherite. Então, eu fui em busca. E sem querer. Não gravei a parte que eu tava. Montando o meu set de netherite. Bom, eu vou ter que mostrar isso pra vocês. Quando tiver mais que for tudo. E agora como vocês podem ver. Eu tô muito avançado. Como vocês puderam ver. Eu já tava com algumas picareta. Uma armadura funadrite. Agora sim, putojo. Pode vir. Eu já tava com os melhores encantamentos. Eu consegui um village com eficiência 5. E muito mais. Que eu vou mostrar tudo pra vocês no próximo vídeo. Mas teve uma coisa que eu não gostei que aconteceu. E que eu vou... Quem fez isso com o meu cavalo vai sofrer até o final da série. Mano, quem fez isso, tá? Mano, quem fez isso aqui é maldoso, tá bom? Pegou o meu cavalo esqueleto, velho. Quem fez isso é maldoso. E quando eu descobri... Ai, ai. Meu amigo, ele vai ter que me pagar um pack de diamante, tá? Isso aí é coisa que não se faz. Mas, bom. E galerinha, pra falar a verdade. Eu tô muito AP. Eu tô com Inquebrável 3. É, Proteção 4. Eu tô imparável. Ou seja, é... Ninguém pode me vencer. Quer dizer, o Dream pode, né? Aí ele me quebra, né? Mas tudo bem. Continuando. Se vocês acreditam que eu posso ganhar no putojo. Comenta assim. Eu acredito. Então, eu vou falar que eu vou fazer nos próximos vídeos. Eu vou tá mostrando a minha nova base. O meu novo clã que se chama... O Village que eu consegui muito AP. E muito mais. Então é isso, galerinha. Falou. Até os próximos vídeos.